Oi amores, bom dia, começando o vlog pra vocês hoje, hoje é segunda-feira Vamos começar a pintar aqui o quarto, começar a mudança do quarto hoje E eu vim mostrar um pouquinho pra vocês, vou mostrar pra vocês o que der hoje Porque eu trabalho e aí só amanhã eu tô de folga, então só amanhã vai dar pra mostrar mais coisas pra vocês Mas é isso, a gente vai começar a pintar aqui agora, começar a arrumar as coisas, vou mostrando pra vocês Espero que vocês gostem Não esquece de comentar em gostei pra me ajudar na divulgação desse vídeo do canal, se inscreve aqui embaixo E é isso, tem muita bagunça, eu vou tentar mostrar tudo pra vocês e vamos lá começar E olha só, o quarto tá uma bagunça só, mas aí a gente faz tua cama, a gente vai começar por aquela parede ali Onde fica a cama, e aí depois a gente joga tudo pra parede de lá Então vai começar a pintar aqui, as outras coisas tá tudo pro lado de cá, ó E aí depois a gente repintar aquela, coloca as coisas pra lá Pra pintar essa daqui que vai ser a parede do beijo Então vamos lá começar Tchau 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 O guarda-roupa ainda tá aqui, ó, pra ser instalado. Ele vai ser montado nessa parede aqui e aqui vai ser as decorações também. Então, ele ainda tá aqui, mas no geral ficou assim. O papel de parede ficou muito lindo, ó. Ficou assim. E aqui, ó, podemos ter uma visão do berço, daquela posição que eu tinha falado que ia ficar pra vocês. Aqui é o guarda-roupa, que vai ser. E fizemos a instalação da cortina. Ali é um negocinho de entrar pro quarto, que o Marcos instalou também. A parede tá bem branquinha. Logo aqui embaixo, vocês sabem que tem o rack. E aí, olha só que cortina mais linda desse mundo. Ficou assim. Achei ela muito, muito linda. Eu tinha comprado o varal à parte, aí ele instalou tudo bonitinho. Só que eu fiquei um pouquinho triste, porque o berço vai cobrir muito a cortina e o rack também. Então, assim, a cortina é bem linda e o berço vai cobrir bastante. Eu tava pensando em pôr o berço de lado, assim, mas aí eu não sei se o guarda-roupa caberia nessa parede. Mas, enfim, por enquanto tá assim. Agora eu vou tirar tudo de dentro do berço, colocar na cama, pra eu colocar o kit berço pra vocês verem. Eu vou tirar tudo de dentro do berço. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só a visão geral. Que coisa mais linda. Coloquei o tapete ali só pra vocês verem. E aí ficou assim. Olha como casou bem com a cortina. Que é o mesmo tema. Eu coloquei assim, gente. É bem aleatório. Porque eu não sei montar esses kit berço. Nem sei se é assim. Mas eu coloquei assim de todo jeito mesmo. Só pra vocês terem uma noção. Aí aqui, ó. Coloquei tudo certinho. O mosquiteiro. Só não coloquei a saia. Mas ficou assim. Olha que coisa mais fofa do mundo. Coloquei as duas almofadinhas ali. Coloquei a lateral aqui por dentro. A cabeceira, o travesseiro. Aí eu coloquei o bandozinho aqui por cima. E no geral ficou assim. Ficou a coisa mais fofa do mundo. Olha isso. Só pra vocês terem uma noção. Porque isso tudo vai ter no tudo. O quarto. Quando tiver tudo pronto. Mas ficou basicamente assim, ó. É só um spoilerzinho mesmo. Então, eu nem vou abrir o bandozinho pra vocês verem. É isso, ó. Coloquei com o ninho pra vocês verem. Eu deixei aberto. E coloquei o ninho pra vocês verem como que ficou. Olha isso, gente. Vê se eu tenho maturidade pra isso. Coloquei o ninho aqui dentro. Que é onde ela vai passar os primeiros dias. E vai ficar mais ou menos assim. Só que depois eu vou tirar tudo pra lavar e tudo mais. É só mesmo pra gente ver como que vai ficar. Mas ficou desta forma. Vendo? Aí eu amei, amei. Olha isso. Tudo no mesmo tema, sabe? Na mesma pegada. De cinza com rosa. Aí o tapete, tudo. Ó. Amores, e vou encerrar esse vlog por aqui. Mostrei pra vocês nesse vlog. Assim, a maioria das coisas, dos preparativos pro quarto da bebê. Mostrei pra vocês que a gente pintou o quarto. Terminamos finalmente de instalar o papel de parede. Mostrei pra vocês também como que vai ficar mais ou menos o berço dela e tudo. Foi só um spoilerzinho. Agora vocês só vão ver mesmo o quarto quando for no tour. Porque hoje eu também já tô completando 31 semanas. E aí já tá chegando assim na reta final. Então, eu vou mostrar pra vocês os preparativos, lavando as roupinhas, arrumando o guarda-roupa. Mas tudo completo, tudo junto, só mesmo no tour, tá bom? É isso. Vou mostrar pra vocês minha barriguinha de 31 semanas. Olha só que barrigão. A Helena tá aqui bem forte, bem saudável. Tô com essa barriga aqui de 31 semanas, ó. Eu tô bem ofegante e tá bem grande, ó. Desse tamanhão. E é isso. Eu vou encerrar por aqui porque eu vou gravar mais vlogs pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal. E não esquece de me seguir lá no Instagram pra vocês estarem me acompanhando. E tá mandando perguntinhas, tá mandando mensagem lá no direct. Eu acho que eu vou começar a gravar outro vlog pra vocês. Que eu vou comprar algumas coisinhas pra decorar o quarto. E aí, eu acho que eu vou começar a gravar vlog pra vocês comprando as coisas. Que vai ficar bem legal. Espero que vocês gostem também. E um beijo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos.